Música Lote 5, Tiguan 2.0156 em leilão 67 mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais 67 eu tenho A oferta por enquanto não mais 67 mil reais eu tenho É a maior oferta por enquanto 67 eu tenho E se não mais eu vou vender 67 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dá-lhe duas E 67 mil reais É venda 47 é o loan de Dostar 4 por 2, 16, 16 O ar-condicionado está danificado Nesse calor Dançou 32 mil reais eu tenho de oferta Averiguaremos Averiguaremos Vamos fazer uma análise sintática Do objeto em discussão Lote número 47 na tela Dostar Tá na tela 1.16164 por 2 de leilão O ar-condicionado está danificado É só o ar É É, só o ar Ah, o que que vai acontecer Henrique O máximo que vai acontecer É você chegar suadinho É Né Ou na verdade Né Nesse calor hein É até Né Sua Tá Lote 34 mil e quentos Eu tenho de oferta 34 e... É Longura, longura, longura Tô longo meu 34 mil e quentos A oferta por enquanto Não mais 34 mil e quentos Eu tenho de oferta Nossa E vou vender Dole uma 34 mil e quentos E 35 mil e quentos Eu tenho e vou vender Dole uma 35 mil e quentos Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E seis E quinhentos 36 mil e quentos Eu tenho de oferta Dole uma 36 mil e quentos E sete Dole uma 37 mil e quentos Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas E 37 mil e quentos Eu tenho E vou vender E oito 38 eu tenho E vou vender Dole uma 38 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 38 mil reais É venda Lote número 48 Na tela A Expo 2.0 14 e 15 O câmbio Está danificado 36 mil reais Eu tenho de oferta Câmbio danificado 36 eu tenho Por enquanto Eu tenho de oferta Não mais 36 eu tenho A oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole uma 36 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 36 mil reais E 36 mil reais E se não mais E se não mais É venda Lote número Lote número 66 Expo XLT 2.0 Flex 10 11 em leilão Em leilão 20 mil reais Eu tenho A oferta Oferta por enquanto Oferta por enquanto E 21 mil 21 mil reais Eu tenho por enquanto Quem dá mais 21 21 eu tenho A maior oferta Por enquanto Não mais 21 mil reais Eu tenho de oferta 21 eu tenho A maior oferta Por enquanto Expo XLT 2.0 Flex 10 11 em leilão 21 mil reais Eu tenho de oferta 21 21 eu tenho A oferta por enquanto E se não Alô Caio Grande Caio Da garagem Cerda Gente fina Da melhor qualidade Muito obrigado Por todo o trabalho Durante este ano inteiro Gente fina Muito obrigado Alô Caio Garagem certa 21 mil e quinhentos Eu tenho de oferta E vou vender Dole uma 21 e quinhentos Eu tenho de oferta 21 e quinhentos Eu tenho E se não Mais Eu vou vender Dole duas É Vende 1 mil e quinhentos E 2 e quinhentos Dole uma 22 e quinhentos Eu tenho de oferta Por enquanto E se não Mais Eu vou vender Dole duas É 22 mil e quinhentos Reais E se não Mais É venda Lote 311 É uma CRV LX 10 10 Empregão 27 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto 27 mil reais É oferta Por enquanto É de São Berlondres E quem dá mais 27 mil reais Eu tenho do JP Chave De São Berlondres 27 mil reais É oferta É o lote 311 27 mil reais Eu tenho Por enquanto 27 Depois mostra o lado De cá Viu Bel Junior Que tem ali A porta Tem um raspado No paralama E na porta Dianteira É bom mostrar Os nossos compradores 27 eu tenho Por enquanto É uma CRV LX 10 10 Ismael Tavares Boa tarde Para participar do leilão É muito fácil Ismael Só pelo nosso site oficial Que é o freitasleiloeiro.com.br Clique em cadastres E faz seu cadastro E encaminha toda a documentação Que aí no máximo Em até 72 horas Você estará apto A participar do leilão E o nosso próximo leilão Primeiro do ano É dia 5 de janeiro Lá em Santa Bárbara do Oeste E esse vai ser só online E no dia 7 Online e presencial Aqui em Otinga 27 mil e 500 reais Eu tenho por enquanto 27 e 500 27 e 500 eu tenho E autorizou eu vendo Dole uma 27 mil e 500 eu tenho Por enquanto 27 e 500 E se não mais Eu vou vender Dole duas E 27 mil e 500 reais Vendido